A mais sincera das paixões que vem de dentro Eu não te deixo, meu amor é imortal Uma gelada acompanha a bandeira ao vento E a camisa rubro negra do varal Negou, negou O meu Vitor é colossal Negou, negou O meu Vitor é colossal E quando a morte sussurrar no meu ouvido Minha tristeza será não te acompanhar Mas o amor pelo leão levo comigo No funeral os meus amigos vão cantar Negou, negou Oh meu Vitor é colossal Negou, negou Serei vitória até morrer O meu Vitor é colossal